Ele não vai morrer não Quer um conselho? Lembrando que pra quem não acompanhou os outros episódios Vocês podem votar no chat Pra tomar as decisões Na verdade vocês escolhem as decisões por meio democrático No chat É só botar as hashtags com o número que tiver na tela Pra que caminho a gente quiser tomar Ok? Deu pra entender? Vamos lá Fica longe Não espalhe Mas o Dante é meu primo E quando ele virou xerife Ninguém na família achou que isso daria certo Tá fazendo o que? Tô contando a grana Jay Não vai comer não? Tô sem fome Eu só quero o fim, Tyler De tudo isso O fim vai chegar quando a gente vencer É, eu usei o poder de veto uma vez, tá? Mas prometo não usar tantas vezes Conforme passar Só se for muito necessário Só se você fizer um bagulho muito absurdo Vamos ver o circo e faz a sua parte E trata de comer um pouco Posso falar com você? Esse comecinho a gente viu, né? Acho que ele voltou um pouco, né? Ok É o xerife falando com a gente Posso falar com você? Sim, de jeito nenhum Talvez Vocês podem botar no chat Na decisão que vocês querem tomar Vamos no talvez? É porque essa parte aqui a gente já sabe o que ele vai pedir, né? Esses primeiros minutos aqui Ele meio que voltou Eu vou no talvez também Eu vou com vocês, mano Depende Preciso da sua ajuda Eles pegaram de mim Um livro negro Você precisa encontrar Não Pode esquecer Porque eu faria isso O que você quer viver Vá procurar das coisas deles Não Vocês não vão comer nada E se me pegarem? Tente fazer amizade com eles Como assim a gente não pode comer? Tem seis pizzas Esse xerife é muito estranho São pra gente Agora sai daqui Seu desgraçado O Paul tem hipoglicemia Ah, tudo bem Eu vou pegar alguma coisa na máquina Não Eu já falei que não E não é não Tipo, no meio de tudo isso É muito estranho O xerife querer que a gente procure um caderno Exigir pizza Mostrar respeito ao Dale Como é que vocês querem agir? Querem comprar a ideia dele? Vocês vão ir mostrar respeito de novo? Tá meio acirrado, hein? Bastante gente botando na pizza Eu vou na pizza também Vou voltar na pizza Ei, por que a gente não faz o que eles mandam? Qual é, cara? Todo mundo tá com fome Eles precisam de força A gente pode comer quando sair Você se importa com a gente? Não Eu não Argumentar, brincar, convencer Cara, os três aqui dá pra botar de boa, tá ligado? Argumentar, convencer Dá pra tentar soltar uma piadinha Eu acho que o convencer talvez seja o mais de boa, né? Eu não lembro qual que a gente foi na última vez Vocês vão brincar? Sequestrador com fome É sequestrador rancinza Eu acho que isso é verdade Eles tão dando trabalho? Não Deixa comigo Merda Foi mal Imbecil Limpa isso Sabe qual é o seu problema? Você se mete demais onde não deve Se tivesse ficado na sua desde o começo A gente já tinha ido embora Eu nem tinha pensado nisso Você não sabe Que a gente não é assim A gente precisava de dinheiro Mas O Tyler, ele constrói coisas O Jay vive na mata Ok Eu roubei uma loja de bebidas uma vez Mas eu vou arranjar um trampo Tem uma garota aí Mas Eu acho que a Jessica não vai querer sair comigo depois dessa Ok, a gente parou aqui, né? Contar piada, provocá-lo, fingir interesse e mostrar compaixão Eu acho que a Jessica não vai querer sair comigo depois dessa Foda-se, vou gastar meu voto Provocá-lo Foda-se Ei, ei Vai E essa garota, a Jessica? Me fala dela Não Eu não quero falar porra nenhuma dela Não é da sua conta Nem da conta de ninguém, falou? Oxi E ó Não fala o nome dela de novo Oxi Olha Eu só tava tentando O quê? Quer ser meu amigo? Oxi Vai se fuder, ô cuzão Oxi Que isso? Parece aquele streamer lá que vocês assistem? Seja Bom apetite Acho que não vai rolar pizza, pessoal Ah Eu nem tava com fome mesmo Como é que é o nome daquele cara lá? Aquele outro lá? Como é que é o nome dele? O Gambit Gambit É? Gambit Aquele babaca lá Aquele otário lá Ó, por Deus Carinha pra se achar Aquele O carinha pra se achar, mano Não gosto dele Não tá lá Ué Ué Conseguiu o helicóptero? Pode apostar A agência de aviação liberou o trajeto de Mexicali pra eu passo Agora, antes que eu... O véio conseguiu um helicóptero Autorize o pouso Precisamos conversar Por que escolheram a minha casa? Cara a cara Aqui fora Acho que é mentira, velho Com nada feito Acho que é mentira, mano O que ele tá querendo? Armar pra gente? Talvez Mas agora a gente tem que fazer o jogo dele E se eu for? Tenho umas coisinhas pra falar pra ele Não Eu prometi pra mãe que eu ia cuidar de você Relaxa Eu já sou bem grandinho, né? Se aprontar Os reféns vão pagar o preço Vai ficar tudo bem Com a minha palavra Não é tão fácil assim arranjar um helicóptero, mano A gente vai dar um passeio Viu? Fala pro Dante que é bom ele tirar a gente daqui Como assim? Precisa me apertar tanto assim Quem mandou ter um pescoço tão gordo? Eu tô saindo Ah, não chamo o vício de gordo, seu babaca Caralho Vejo a hora de pegar uma praia e comer uns tamales Beber tequila Você vai conseguir Você tá delirando É bom não provocar, hein? É bom não provocar, hein, chat? Agora o momento é de tensão, hein? É uma arma na cabeça dele E a filha dele tá vendo, mano Você tá quase lá Fica de cabeça fria Cabeça fria, tá? Você parece o Tyler Falam Volta, por favor Vai dar merda Vai dar merda, mano Dale, Holt Vai dar merda Eu tava esperando seu irmão Feliz Natal, seu merda Vince Não achei que ia ver você de novo tão cedo Nossa, que animador Sabe, antes de hoje vocês eram pé de chinelo Aquele assalto há alguns anos Uns furtos aqui e ali Olha só pra vocês agora Vocês tão começando a ficar famosos, moleques Você não viu nada ainda, otário Eu migei na sua limonada Você tá achando que eu fiz muita coisa? Eu migei na sua limonada, irmão Tá me tirando? Eu fui além Eu fui muito mais Além do que você pensa Em todo caso Acredito que vocês têm uma coisa que é minha É A sua grana Esquece o dinheiro Meu livro preto Onde tá? Do que você tá falando? Não me vem com essa Se der mais um passo Eu juro que eu explodo a cabeça dele Não fala onde tá Eu já te falei Eu não sei do que tá falando Tá legal, então Eu não sei do que você está falando Eu não sei do que você está falando Ah, vocês vão deixar o cara morrer, mano Aviso o cara, chat Aviso o cara, mano Aviso o cara Aviso o cara Vai dar merda, mano Alvo eliminado, repito, alvo eliminado Seus assassinos de merda Acabe com ele, acabe com ele Puta que pariu Nossa, não, tipo assim Puta que pariu, né A gente tirou a criança lá de dentro A gente tirou a criança lá de dentro Pra ela não ficar traumatizada Não A gente tirou, a gente pensou, não Pode dar alguma merda lá dentro A criança vê alguma coisa e fica traumatizada Vamos tirar ela lá de dentro No próximo episódio Ainda não acabou Eu quero o meu livro Não está com eles, o Tyler vai me matar Você só se importa com isso Olha que velho desgraçado, mano Que velho filho da puta O livro? Sério que essa é a sua prioridade? É a nossa prioridade, Vince Não, não Não esquece disso Eu entraria lá se fosse você Puta que pariu, mano O que você fez? O que eu fiz? Tá falando sério? Por que você voltou? Porque minha família está aqui O Deus morreu por sua causa Ei, isso não é culpa dele É você que está no comando, Tyler Foi você que mandou seu irmão pra lá Se quiser culpar alguém, é só olhar na porra do espelho Trish Não Tyler Tá falando sério Eu ia intervir na votação Eu ia intervir Ia avisar o cara Do sniper Mas eu sabia que vocês iam ficar chorando Igual da outra vez Aí eu deixei rolar Voltar Voltar Vocês querem voltar Ah vocês querem voltar Ah vocês querem Ah vocês querem A vida não tem volta Saibam lidar agora com isso Parabéns Bem vindo a vida Lidando com as suas escolhas Deus parabéns Nossa mano O filho dela saiu no começo do episódio Aquele menininho gordinho Que saiu no meio da rua Era o filho dela Filho dela vai voltar E vai ver que a mãe morreu Foo Da Ah, mano. Pô, fiquei com dó dela, véi. Pô, essa mina não merecia morrer assim, véi. O Gambit volta, pelo amor de Deus. O Gambit 95 choradinho. 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 Você parece burro? Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara. Esta opção não existe, rapaziada. Voltar, essa opção não existe. Gente, o grande poder desse tipo de jogo é justamente você tomar as decisões e lidar com elas. Voltar quebra totalmente o sentido do jogo. Valor, honestidade, traço, feroz. Estilo de jogo, explorador. Caralho, mano. Cadê o final onde ela morre? Deixou o baileado. Usou como escudo humano. Agora tá realista a história. Nove unzinhos, vamos. Olha aqui. Deixou ser baileado. Tinha outro caminho. Que deixava ele com vida. Avisou o Dale sobre o atirador. Voltou em segurança com o Dale. E até mais outros finais possíveis aqui. Que merda que vocês fizeram, velho. Tudo coisa, por favor. Vamos lá. Antes da gente começar de novo. Valeu pelos nove meses. Figas de novo? Como assim nove meses já agora? É Obsidian. Valeu pelo Prime. Vamos embora. Tadinha da Joyce, mano. Como é que é? Este capítulo contém imagens de suicídio que podem ser perturbadoras para algumas pessoas. A decisão de jogar ou não fica a critério dos jogadores. Você também tem a opção de pular esta cena completamente. Determinando automaticamente um resultado positivo. Você deseja reproduzir a cena? Pô, a gente tem que ver, né? A gente tem que ver, né? Por que apareceu o Tyler ali, mano? Por que apareceu o Tyler, mano? Tirem ele daqui. Tyler, o que você fez? Já era. Ele... Era o Jay, não era o Tyler, enfim. Tá morto. Eu sei. Mas você... Cala a boca. Leva o corpo dela lá pra trás. Que noite mais horrível. O cara, mano. A Zoe viu eles matarem o Dale. Ela estava lá, em uma das viaturas. Ela está segura, né? Tem alguém cuidando dela? Eu não confiaria na polícia pra cuidar de uma tartaruga. Com certeza ela está bem. Deus. O que eu falo pro Ash? Coitado. Ah, esse xerife, esse paper, mano. Vai tomar no cu, mano. Já achou meu livro? Caralho, mano. Que chato, velho. Que chato, cara. Puta que pariu, mano. Pô, o bagulho pegando fogo ali, ele... Com essa merda, esse livro, mano. Eu tenho pra mim que esse xerife é corrupto, velho. Esse xerife é corrupto. Deve ser alguma merda esse livro aí. Alguma parada bizarra. Não é possível. Já disse, não está aqui. Escuta, ele está lendo, né? Sua filha está bem. E vou fazer com que continue assim. Mas preciso daquele livro, agora. Shot, agora vai ser só a ladeira abaixo. Se preparem, tá? Agora vai ser só a ladeira abaixo. Você estava lá fora. Sabia o que ia acontecer, né? Só no instante, eu não sabia. Só que faltava ele querer culpar nós agora, né? Puta que pariu, né? Só que me faltava, né? Pelo amor de Deus, mano. Não, claro que não. Ele era o meu irmão mais novo. Eu estava lá no dia que ele nasceu. Pelo menos ele morreu lutando. A Joyce foi executada. Quer saber a verdade? A vida é uma guerra. As pessoas morrem. E nem podem escolher quando vão morrer. Ah, mano, vai tomar no cu, mano. Ah, o cara lançar uma dessa. Não aponta essa coisa pra mim. Senhora, isso aqui é uma operação. É, o xerife. Será que eu prendo ela? Sharon. Sharon, você não pode... Que porra você pensa que tá fazendo? É a mãe. Dante, por favor. Os meus meninos estão lá. E eles não roubariam minha casa sem que você soubesse. Além disso... Essa noite... Tá complicada. Mesmo assim... Se quiser que eles saiam, me deixa entrar. Central, aguarde. Nós temos um problema aqui. Com licença, gente. Mas que porra é essa? A mulher simplesmente mandou no xerife. Não faz eu me arrepender disso. Caralho. Abre logo antes que ele mude de ideia. Anda. Mãe, por que você veio? O velho tenta se esconder... Oi, mamãe. Oi, querido. Cadê o Dale? Meu Deus, não! Mãe, me desculpa. Era pra você tomar conta dele. Bora, Dê. Pô, tadinha. Fiquei com pena, mano. Por mais que ela... Que eles sejam uns babaca. Fiquei com peninha. Um pouco, talvez. Foda. Não fiquei, não. Ah, mano. Cheguei agora. O que aconteceu? Um dos... Um dos... Meliantes foi de F. O de Arrasta. Acabou? E a Joyce também, né? Sharon... Eu... Eu sinto muito. Como aconteceu? Foi o Romero. Ele atraiu a gente com um papo sobre um helicóptero. E tinha um atirador. Como assim? Ele só atraiu o Dale pra fora... Como um animal? Quer falar alguma coisa? Não. Sei. Você acha que o meu Dale teve o que mereceu, não é? Não. Bom, mano. Se a gente lançar um sim aqui dentro, é um pouco complicado, né? Vai ser um tanto quanto... Né? Uma situaçãozinha é... Ah, mano. É complicado, né? Não tem como, numa situação dessas, falar que sim, mano. Não tem como, né? Ninguém merece morrer. Não daquele jeito. Qual o seu nome? Vince. Ele é um pai de família. Tá enchendo desde o começo. Sempre brigando. E ele tava lá fora quando atiraram no Dale. Eu brigando. Ele fala que não sabia de nada, mas... Pai de família, né? Entendi. Você deve achar que meus meninos são uns monstros. Mas já perdemos tanto. E agora o Dale. Não vou perder mais ninguém. Então você me ajuda a cuidar da minha família. E eu te ajudo a cuidar da sua. Fechado? Avisar sobre o Paper. Não avisá-la. Pra que que eu avisaria sobre o Paper? Pra que avisar sobre o Paper, chat? Caralho, por que que tá tão acirrado assim, mano? É o Pager. Tô falando Paper, mas é o Pager. Vou deixar vocês votarem, não vou nem votarem. Fechado. Ótimo. Tyler, vamos conversar sozinhos. O imbecil do Dante acha que eu tô ajudando ele. Jay, querido, não se preocupa. A gente vai tirar você daqui. Então, o que tá acontecendo? O Dante acha que eu vim aqui resolver o problema pra ele. Mas não temos muito tempo até a fecha dele cair. Vince, isso é perigoso demais. Nada. Se você for pego, você ia lhe pedir pra você se arriscar. Eu confio no xerife. Dos males, o menor. Estou improvisando. Eu não confio no xerife. Eu confio pra tirar a gente do país. Ir pro México e, sei lá, tentar se virar por lá. Droga, Tyler. Um helicóptero? Acha que ele tem um na garagem? O lance do helicóptero é foda. Eu tô decidindo conforme tudo acontece. Então, se você tiver alguma ideia... Por que se convenceu a vir pela Rota 66? A gente podia ter ido pro Utah. Só tem mormons e saula. Você acha que a Zoe vai ficar bem? Quem ia saber o que ia rolar? Depois de passar por tudo isso. Não, eu acho que não. Ela é forte. Vamos tomar conta dela, não sei. Eu não acho que ela vai ficar bem, não. Ela viu o cara morrendo na frente dela. Eu, na idade dela, se visse um cara sendo executado com um tiro na cabeça por um sniper. Eu acho que eu não ia ficar tão legal, não. Botem aí, mãe. Eu acho que eu ia ficar meio mais ou menos. Ah, caramba, só escuta. Esquece o helicóptero. O que a gente quer é um ônibus escolar. Grande o bastante pra nós e pros reféns. Eles também vão? Assim é mais seguro. Bom, eu falei isso, mas... A culpa é minha se você é ingênuo. Para, 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 para. Escuta. Se isso continuar até de manhã, a polícia estadual vai aparecer. Talvez até o FBI. E nós dois sabemos que eles no seu território é a última coisa que você... Eu consigo aguentar. Me liga quando estiver pronto. O que você quer? Eu quero ir no banheiro. Achei que você... Não, mas não é aquele livro ali. O livro é preto, aquele livro ali não é preto. É querer ficar de guarda, sei lá. Você primeiro. Será que é aquele livro? Aposto que é. Então... Não, então o xerife é um merda, né? Porque ele fala pra gente procurar um livro preto e o livro ser amarelo. Jay. Isso é apelido de quê? John? Jeremy? De nada. É só o meu nome. Pode ir. Eu vou ficar aqui. Posso ver... Esse livro aí? É esse? Por quê? É... Falar sobre Dante. Agir naturalmente. O que vocês querem fazer? Fingir que nada é nada? Fingir que... Dar uma de sonso? Dar uma de bobinho? Então natural quanto a luz do dia? Eu curto muito pássaros. Principalmente os tropicais. Tipo... O flamingo dragão. Não existe isso de flamingo dragão. Deixa eu te mostrar. Algum tipo de esconderijo. Onde pegou isso? Esse livro era do xerife. Eu... Eu achei que... Tinha alguma coisa nele. Será que caiu em algum lugar? Eu não sei. Talvez na caminhonete. Tenho que avisar o Tyler. Espera. Não faz isso. Por quê? Ele não vai ligar. Ele vai... Ele vai culpar você. Ih, dá pra gente jogar com a mente dele, hein? Dá pra gente jogar com a mente dele, hein? Vamos entrar na mente do garoto, coitado. É o jeito, né? Questão de vida ou morte aqui. O negócio aqui tá complicado. A gente também não tem muita escolha, né? Não dá pra fazer muita coisa aqui também, não. Chate totalmente psicopata. Por que ele vai falar que a culpa é sua? Você viu como o xerife tá puto? E se for por causa desse livro? A culpa não é minha. Foi o Tyler e a mãe que planejaram isso. Olha, vamos deixar isso quieto. A gente vai até a caminhonete e descobre o que tinha no livro e ninguém fica sabendo. Por favor. Se eu te levar lá e você tentar qualquer coisa... Eu não vou. Eu juro. A gente vai até o carro e volta direto depois. Tá bom. Caralho, convenci, meu garoto. Você tá fazendo a coisa certa, Jay. Pela sua família também. Caralho, o guri caiu. Não acredito. Deu certo. Uma semana antes, com o dado de True Rock. Finalmente, o caçador tá de volta. Peguei alguns coelhos. Foda-se. Eu prometi pra mãe que a gente ia consertar o telhado. Ele não vai aguentar outra tempestade. Vai! Eu peguei alguns coelhos. Foda-se. Faz alguma coisa útil. Já trocamos a maioria das ripas. Preciso que faça mais algumas. Acha que dá conta? Já fiz isso antes. Hum. É pinho. Fácil de serrar e fácil de estragar. Então não fode, moleque. Não vou. Eita porra, soubeu pra mim. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ok. Sou muito bom. Eu sou muito bom. Aí, irmão. O que você tem de madeira que você tem aí? O maninho que morreu. Madeira mole e madeira dura. Aqui é madeira dura. Aqui é madeirão, né? Aqui é só madeirada. É só madeira, madeira, madeira. Não é madeira macia. Então... Quer dizer que é madeira dura? É isso aí. Ô, Tyler. O cara falou que tá com o pau duro. Não foi isso que eu quis dizer, mas... Melhor tomar um banho gelado. Eu não. Olha a cara dele. Gargalhar. Dar o troco. Insultá-los. Eu dava o troco, hein? Eu insultava. O que vocês acham? Vamos dar um troco nesse escuzão. Quase esqueci. Mas tem uma coisa pra você. É? Nossa, que troco, hein? Que troco. Não tem nem essa merda pra ele. Aê. Quer ficar chapado? Não. Ainda tenho muita coisa pra fazer. Vamos ver a índole do meu chat. Ana, Krois, Izzy, Manuel, Chuchu. Ferrão, Mi. Tudo drogado, tá? 50 e poucas pessoas que botaram experimentar ali. Li o nome de todo mundo, tá? Tudo drogado. Eu acho que não. Mesmo? Opa! Não me soltam. Não me soltam. Proerde é o programa. Proerde é a solução. Ora, vejam só. Espero não estar atrapalhando a diversão. Pai. E aí? Não vai abraçar o seu velho? Ah, merda. Acabou a festa. Ei, moleques. Acho que já acabaram o telhado, né? Já que vocês estão aí rindo feito menininha. Olha você mesmo. Tá ficando muito bom. O quê? Você que fez isso? É... Levar o crédito. Ficar em silêncio. Vocês vão ficar em silêncio? Vocês são fofos. Olha como o chat é fofo. Vocês não vão querer ganhar o crédito por isso? Levar o crédito. Oi, UJ. Palmas pra quem merece, né? Bom, você não é lá muito habilidoso. Mas é melhor que seus irmãos. Mais rápido também, eu aposto. A gente ia acabar mais rápido se você ajudasse. Nós somos jogadores amigáveis. Ah, eu vi, ô Ana. Eu vi vocês matando o cara lá pro sniper. Eu vi. Não avisando ele. Bem amigáveis. Fui resolver umas coisas. E dessa vez perdeu quanto? Vamos, Jay. Você não tá velho demais pra uma surra, Tyler? O que isso? Vaza e deixe ele em paz. Faz um favor a si mesmo, filho. Sai da frente. Quando o meu pai tirava o relógio do pulso, era porque ele ia me dar uma surra que eu não ia esquecer tão cedo. Oxi. Segura isso. Oxi. Pelo amor de Deus! Por que estão brigando dessa vez? Nada. Só elogiando os moleques pelo bom trabalho. Eu não ouvi… Agora eu entendi porque é que os guris são loucos, mano. Por que? Você ia estender um tapete vermelho? Pra você sair pisando com essas botas imundas, a última coisa que eu preciso é limpar outra bagunça sua. Então, alguém pode me dizer qual é o problema dessa vez? Jay? Ah, sempre sobra pra ele, né? Mudar de assunto, contar a verdade. Ah, vocês que sabem, chat. Não sei, não sei de nada. Vão dedurar o cara, é? O pai falou que o telhado tá demorando. Aí a coisa ficou feia. Quando é que vocês vão crescer, hein? Não fiz comida suficiente pra todo mundo, então se quiser almoçar vai ter que cozinhar. É, só botar a hashtag e o número que tiver que você já consegue votar. Não, obrigado. Perdi o apetite. Jay, leva esses coelhos lá pra dentro. Eu limpo eles depois. Já tamo indo. Vou pegar alguma coisa pra beber. O que? Quem é você? Oi, garoto. Eu represento alguns colegas de negócios do seu pai. Isso parece bom. Dá pra ver que essa casa é bem cuidada. Vou chamar meus irmãos. Isso é coisa da mãe. Está invadindo. Posso ajudar? Do nada. O Lucifer. Que porra é essa, mano? Eu vou chamar meus irmãos. Vou descer. É só eu gritar e meus irmãos vão aparecer. Calminha aí, meu jovem. Primeiro, acho que você deveria ouvir o que eu tenho pra falar. Deixa eu adivinhar. Você é muito jovem pra ser o Dale. E o Tyler é mais alto pelo que eu ouvi dizer. Então... Você deve ser o Jay. Eu fui enviado com uma requisição. Uma o quê? O seu pai tá em casa? Faz dias que não. Ele acabou de sair. Eu não conheço você. Que bizarro, mano. Bizarro, mano. Aquele real é o Lucifer. Cara meio louco, né? Tá doido? Depende de quem você é e do que você quer. Meu nome é Sr. Thorne. Eu represento uma organização que tem um acordo financeiro com seu pai. Me mandaram pra receber um adiantamento. Hã? 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 Posso? Tomara D? Pô, eu vou terminar a votação aqui. Com os subs e depois eu pauso, tá? Vou esperar a votação acabar. E eu pauso. Pauzei. Vou esperar. Pauzei. Vamos esperar. aí, tá? Mesmo se for de zoeira... Mesmo se for pra zoar... Depois vai levar banho e vai ficar chorando, tá? Acabou o AD, não. Esse joguinho é tão legal. Vocês estão gostando, chat? Da hora, né? Bom que vocês estão curtindo uma coisinha diferente, né? Quem quiser acompanhar o começo e tiver... Quem tiver começado agora, tem no canal de live, tá? Já é o primeiro episódio, se eu não me engano. O segundo deve ir em breve. Fechou? Quem quiser acompanhar o começo... Não, por favor, é melhor você ir embora. Ah... Quer saber? Você é mal educado. E... Ah, acabaram meus fósforos. Ai, não dentro de casa. Por que você se importa? Sua casa parece limpa, mas até eu consigo ver. Mais uma partida de poker e vocês viram lixo na sarjeta. Eu sei. Não temos dinheiro. Só isso. Melhor do que usar um terno. Você... Melhor do que usar um terno é foda. Você não conhece a gente. Eu vou lançar um terno também. Eu vou no terno. Eu vou lançar um terno. Melhor do que lançar um terno. Pelo menos a gente não se veste assim. Claro que não. Pessoas como você só usam terno quando estão frente a frente com os juros. Lançou sem beat. Esse jogo dá muita ansiedade. Qualquer coisa pode FDR tudo. Agora escuta. Se o seu pai não pagar a dívida de jogo e com os juros, o dinheiro vai ser o menor dos problemas dele. Se é que você me entende. Isso é um problema do pai. Tá me ameaçando? O pai deles nem mora com eles, mano. Tomar no cu. Tá lançando essa agora pra cima da gente. Pois é, tem que pegar aquela panela e jogar na cabeça dele. A gente não tem nada a ver com isso. É problema dele. Não importa. O problema não vai desaparecer. Outros vão vir depois de mim. E eles preferem atirar primeiro e fumar depois. Se é que você me entende. Esse relógio no seu pulso, ele é valioso? Por quê? Eu não vou embora sem um adiantamento. Se me der esse relógio, dou mais tempo pra vocês. Vamos lá. Passa pra cá. Ficar com o relógio. Entregar o relógio. É encruzilhado, hein? É uma decisão. Decisão que vai afetar muita coisa, velho. É, eu ficaria com o relógio também, mano. Sincero. Eu não concordei com nada. Então sai daqui. Tau pai, tal filho. Sempre jogando a carta errada. Ai, me solta! Filha da puta! Que que é? Do seu filho? Filha da puta! Jay, esqueci meu maldito relógio. Ei! Filha da puta! Falei pra parar de me encher o saco. Agora cai fora da minha propriedade e volta pro buraco vendendo a místia de onde você saiu. Pega, desgraçado. Você cavou sua própria cova, Holt. E da sua família também. Vai ter notícias nossas. Podem vir. Se você ou algum dos seus amigos de merda aparecerem aqui, queimo vocês vivos. Ele tentou pegar. Não. Eu pedi pra você cuidar dele. Você cuidou. É seu. Meu? Você foi bem corajoso pra enfrentar aquele filho da puta. Tô orgulhoso, filho. Valeu. Ah! Quem era? Era testemunha de Jeová. Outra mentira sua. Jay, o que foi isso? Vê se cala a droga da boca dessa vez. Pode estar com problemas, nada. Olha, eu não entregava o véio. Sei lá. Não sei. Tadinho. Não sei. Eu não vi nada. Claro. E eu sou a porra da Janet Jackson. Vem cá, no que você se meteu dessa vez? Eu vou dar um jeito nisso. Como? Fugindo? Berto falando com você. Já disse, não é problema seu. Mas eu vou ter que limpar a bagunça como sempre. Se você não tem nada pra oferecer além de problemas, por que ainda volta pra casa? Até quando não temos nada, ele tira da gente. Tá tudo bem, mãe. Tá tudo bem. Pensando bem, não avisar eles que uma cambada de agiota pode chegar a qualquer momento na casa querendo matar alguém não é uma coisa muito certa, né? É impressão minha ou tem mais carros chegando? Não. São os mesmos indo e voltando. Ele deve ter visto num programa policial. Ou isso. É estratégia. Ele jogava xadrez na escola, sabia? A gente fez merda. Tá pronto. Tô. A gente fez merda. Nossa, tinha até esquecido disso aí. Puta merda, tem outro... Eu não devia estar fazendo isso. Então somos dois. Cadê a caminhonete? Tem um galpão. Lá atrás. Indo pro telhado, não atira. Coragem. Vai ser incrível. Por que ele não está apagando as luzes? Mudeu. Ai, meu Deus. 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 Ali. Valeu, xerife. Só viu agora. Tomando cu. Você tá bem? Eu tô ótimo. O Vince é o corno mais foda que eu conheço. Ei, onde você estava sentado? Em todo lugar. Você olha na cabine. E eu olho na caçamba? Ok. É... Sob o assento, porta-luvas, entre os assentos... Acho que é só isso, gente. Porta-luvas, sob o assento... A gente tem que procurar um negócio que estava dentro de um livro. Bom, todos os lugares aqui são possíveis de ter caído, né? Acho que entre os assentos, realmente, é o mais provável. Pra cair o negócio. Achei você. Achou? Era isso que o xerife queria? Achou! Achou! Departamento de Água e Energia, 12 mil dólares. Imobiliária Eastside, 8 mil. Tem mais de 100. Isso aqui é suborno? Ei. Tudo bem? Mais ou menos. Bom, é que a gente se envolveu nessa merda. Você, eu, o xerife, minha família. Se soubesse o que eu vi nessas últimas semanas... Faz o L aí, ok? Tá tudo tão ferrado. Agora faz o L. É... Você não pode ir embora. Você não pode ir embora, você não é mal. Deve ser difícil. Você faz parte do problema. Aí é foda. Tipo, é... O Jay não é mal, eu não sei. O Jay é um cara que acabou entrando nisso por causa da família. Mas é uma pessoa do bem, tá ligado? Tenho pena dele, mano. Ele tá aqui exclusivamente por causa da família. Mas você não é mal. Você parece um cara legal. Como você ia saber? Você é sensível, inteligente. Sabe o que é certo e errado. Não sou tão inteligente. Eu vou acabar na cadeia. Você já pensou em alguma coisa que queria fazer, mas sabia que era idiota demais pra realmente fazer? Claro. Sim. Eu era mecânico de aeronaves. Consertava 747s, Cessnas pequenos. Mas quando eu era criança, eu queria pilotar, eu não queria consertar. Mas o que eu queria mesmo era ser instrutor de voo. Por que não virou um? Dinheiro, família, medo, vida. É a vida, né, chat? Sabe como é que é, né? Sabe como é a vida, né? A vida é igual um morango. Acho que a vida seguiu. Eu envelheci. Outras coisas ficaram mais importantes. Mas vendo como as coisas terminaram... Acho que eu devia ter tentado. Eu sempre quis ser um guarda florestal. Eu queria ir até aquele lugar que tem geyser. Como que é o nome mesmo? Yellowstone. É, esse mesmo. Ver aquela coisa jorrando pro alto, deve ser legal. Quer saber? Vamos sair dessa vivos. Depois a gente pensa o que faz da vida. É melhor a gente voltar. Você já foi casado? Claro, com a mãe do Vinci. Eu também. Ela me deixou. Disse que eu bebia demais. Com a mãe do Vinci? Espera, é isso? O bar da Sharon. Você não passou por aqui há uns 15, 20 anos? Falando que era um vendedor ambulante naquela época? Eu estou avisando. Pare com isso. Tá fazendo o que aí? Caralho, o Vinci é muito burro, mano. Caralho, o Vinci é muito burro, mano. Além de cor, não é burro. Vai tomar no cu, mano. Porra, velho. Que merda. Nada. Eu... Estava... Mãe, é melhor você ver isso. Ele andou falando com o xerife. Vincent, me dá o livro. Olha, se eu não entregar o que ele quer... Caralho, mano. Nossa senhora. O que é tudo isso? Subornos políticos, tráfico de drogas... É... Negócio... É... Legítimo. Continuar em silêncio. Ah, eu quero que o xerife se foda também. Tomar no cu do xerife. Vai levar uma merda. Xerife são eleitos, né? Esses nomes e quantias... Será que ele está pagando suborno? Propinas, prisões... Ele deve ter mais coisas. Faz tempo que ele é mais sujo do que um porco. Não acredito que ele anotou tudo. Deixa eu falar com o xerife de novo. Lindo demais esse Tyler. Vai lá ficar com ele. Olha lá. Eu sei. Eu estou aqui dentro. Um amor de pessoa. Dante, é a Sharon. Acabamos de pegar seu informantezinho de merda. Estou com seu livrinho preto aqui. E vou adorar mandar umas páginas para o canal 10. A menos que você me traga aquele ônibus em 30 minutos. Quanto tempo até o FBI chegar? Menos de uma hora. Tá legal, Sharon. Você venceu. Tem certeza? A gente pode esperar eles saírem. Traz a porra do ônibus. Você não devia ter vindo. É perigoso. Esses policiais, eles atiram primeiro e perguntam depois. Tá tudo bem? Melhor agora. Eu sabia que era risco. E você? Assustada. Eu também. O doguinho, o doguinho. Não vai demorar. O doguinho. E se acontecer alguma coisa, vence. O que a gente vai fazer depois de entrar no ônibus? Ficaremos bem. Também estou com medo. E rezem para a gente não precisar parar de bater. Não pense assim. Ah, mano. Será que vai dar? Eu acho que vai dar mais merda, mano. Na hora que eu estou sentindo que... Sei lá. Empatou. Empatou. Eles não têm motivo para machucar a gente. Empatou. Deu 23 todas elas. Caralho. A gente só tem que aguentar. Tem razão. A gente vai conseguir. Eu andei pensando sobre aquela questão do trabalho. O acordo. E o dinheiro. Cara, isso é muito difícil de acontecer, mano. Caralho. É? Se a gente sair vivo dessa, já sei o que eu quero fazer. Processar a companhia aérea. Pegar o dinheiro. Ah, aquele rolê lá dele, né? E aqui a gente já vai decidir, hein? Processar a companhia aérea. É a minha decisão. Foda-se. Escolha o que vocês quiserem. Não vou assinar. Vou levar aqueles merdas para o tribunal. Vou processar eles e pedir dez vezes o que ofereceram. Sério? Vem, isso é ótimo. Você não tá brava? Achei que você queria deixar tudo pra trás. É isso aí. Eu queria deixar tudo pra trás. Eu não ligo. Só tô feliz em ver você lutando. Tomara dê. Pegar a Jojo Toddynho pra advogada, é? Caralho, mano. O calvo parou. O calvo parou. O calvo parou. O calvo parou. Também andei pensando bastante sobre o Bruce e... Não temos mais como voltar. O que eu fiz. Ah, pensou, é? E ainda tô arrependida. Mas eu preciso saber. Tá mesmo tudo acabado? Por favor, seja sincero. Michelle e eu... Não sei como as coisas vão voltar ao normal. Mas eu sempre vou estar aqui por você. Isso nunca... Oh, não foi isso aí que eu escolhi, não, hein? Não foi isso aí que eu escolhi, não. Nunca vai mudar. Acho que isso é bom. Não quero que a gente seja o tipo de casal que vai na reunião de pais em dias diferentes. Eu também não. Desencosta dele. Desencosta dele. Desencosta dele. Lá vai o busão. Beleza, pessoal. Todo mundo de pé. Prestem atenção. O único jeito de a gente sair daqui hoje é naquele ônibus. Reféns nas janelas e a gente no corredor. Certeza que vai dar certo? Não vou fingir que tenho certeza de tudo. Mas sei do que essa família é capaz. Por que o chassi está tão baixo? Saiu da frente! O ônibus aperto. Repetindo, ônibus aperto. Acabem com eles! Acabem com eles! Jay! Levanta! Jay! Jay! Meu Deus do céu, man. Meu Deus do céu, man. Jay! Levanta! O que? Pai? Está machucado? Preciso que você me leve para o hospital. Vá se vestir. Relaxa, pai. Eu te levo lá. Obrigado por não contar para sua mãe sobre a dívida. Não gostei de mentir para ela. Eu sei. Mas você fez a coisa certa. Mesmo parecendo que foi a coisa errada. Ela achava que podia dar um jeito em mim, sabe? Tudo o que ela queria era um homem bom que a amasse. Ninguém quer ficar sozinho. Muito menos a sua mãe. Então, quando uma mulher dessas diz que quer ver você longe... Bom, você começa a pensar que ela deve estar certa. Talvez a família não precise mais de mim. Ela não falou sério. Eu preciso de você. São os jogos. Você nunca está aqui mesmo? É, mano, o problema dele aparentemente é esses jogos que ele se mete, tá ligado? Se eu saio, ela fica brava. Se eu saio, ela fica brava. Tô em casa, ela fica brava. Tô ferrado de qualquer jeito. Vira aqui. Mas o hospital fica pra lá. A gente não vai pro hospital. Faz a curva. Como você machucou o ombro, pai? Você é um bom rapaz. Dizem que a gente não deve ter um filho favorito. Mas o problema do Tyler é que ele é igual a mãe. Já o Dale é igual a mim. Você é diferente. Eu posso conversar com você, filho. Confiar em você. Por que a gente parou aqui? Me ajuda a tirar essa loura daqui. Tá pesado. Pai, o que tem aqui dentro? Pegou? Agora puxa. Continua puxando, vai! Boa noite, novo burrito. Cheguei agora. Ele tá morto? Jay, você tem que me ouvir. Ele ameaçou a gente. Você ouviu. Eu fui avisar ele pra não fazer isso. Mais nada. Ele me atacou. Eu bati nele muito forte. Ele caiu e bateu a cabeça. Eu não queria matar ele. Eu só perdi o controle. Você ia levar essesAg會 Glasses. Agora eu vou usar ele. Eu vou ficar além do controle. Eu vou passar ai, eunahme. Nossa. Vamos lá. Mais nada. Eu vou passar. Eu já me trouxe aqui. Ele está morto porque você matou ele. Não, era ele ou eu. Eu estava protegendo vocês. Sei que você não quer, mas não dá para desistir agora. Por favor, filho, por mim. Esses caras são os tubarões. Eles sentem o cheiro de sangue e engolem você inteiro. Eu devia ter dado um relógio. Esse não é qualquer relógio, filho. Eu já disse, ele era do meu velho pai. E agora, ele é seu. Trata de guardar num lugar seguro. Beleza. Vê se ele tem algum dinheiro. Vasculhar corpo e recusar. Caralho, mano. Que loucura, Shad. Da porra. Eu não sei se consigo fazer isso, pai. Não serve mais para ele. Mesmo assim, isso ainda não parece certo. Pai, e o que a gente faz agora? Ele está morto. Só tem uma coisa a fazer. Cavar. Por favor, não me pede para fazer isso. Jay, presta atenção. Ninguém pode achar ele. Se a gente não fizer isso, as pessoas para quem ele trabalha. Por favor, eu não estou pedindo por mim. Pensa na sua mãe, nos seus irmãos. Você é o único em quem eu posso confiar. Pega a pá. Certo, eu ajudo. Isso é muito errado. Eu não consigo. Desculpa. Se quer um trabalho bem feito, faz você mesmo. Escuta. Quando eu era criança, a gente tinha um encontro. Um cavalo lindo. Montava ele quase todo dia. Aí, num verão, ele me derrubou. Começou a dar coisa e se mordei. Com sorte, não me matou. No dia seguinte, meu pai me deu o rifle dele. Disse que quando um bicho ficar mal, só resta sacrificar. Eu ainda sinto o cheiro daquele bafo de uísque enquanto ele segurava o cavalo. Ele contou até três. Eu apertei o gatilho e... Eu sempre odiei ele. Agora eu sei que ele estava certo. Tinha que ser feito. Tinha que ser feito. Por favor. Ah, merda. Vamos cobrir o corpo antes que... Acredite, filho. Isso é um favor pra ele. Me ajuda aqui. Por favor. Enterra ele. Vai, Jane. Vai, Jane. Enterra ele. Caralho! 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 Meu Deus! Jay! O cara fugiu, velho. Porra, não sei se ele ter fugido era uma boa, hein. Eu acho que você precisa. Beber... Recusar cerveja. Uma breja é sempre bom. Eu não quero. Tá muito cedo. Não tá cedo. Tá é tarde. Mesmo assim. É o passo. Depois dessa, eu preciso mesmo. Trata de cuidar bem do relógio do seu avô. Ouviu? Ele tem marcado as horas no pulso de um Holt... desde o fim da Grande Depressão. Então guarda com carinho. Olha, o que aconteceu essa noite. Não foi fácil pra mim também. Mas eu fiz isso por todos nós. E não culpo você por pensar mal de mim. Eu sei que pego pesado com você às vezes. E talvez eu seja um inútil. Mas eu fiz muitos sacrifícios, Jane. Indo pra guerra. Dando um jeito naquele estranho essa noite. Família é sacrifício. Mesmo pra um bêbado fodido que nem eu. Você não é mau. Você pode procurar ajuda. Você é maldoso. Alguém paga terapia pra esse velho? De fato, mano. Uma terapiazinha pra ele não ia fazer mal não, hein. Tem lugares onde você pode ir, sabia? Tipo reuniões. Dá pra conseguir ajuda. Ah, ninguém ajuda cachorro velho como eu. Só dão um fim. Você salvou uma vida hoje. Isso faz de você um homem melhor do que eu. Mas não vai mudar nada. Eles querem o meu sangue. Não precisa ser assim. A gente pode avisar a polícia. E dizer o quê? Que eu tentei matar um homem e enterrar ele vivo? Sim. Essa gente não tem medo da lei. Isso é culpa minha. Então, eu vou consertar. Agora? Vai dormir. Eu vou consertar aquele telhado que vocês estragaram. Então, eu vou consertar aquele telhado que vocês estragaram. Então, eu vou consertar aquele telhado que vocês estragaram. Essa é a cena sensível que foi falado no começo do capítulo. Quem tiver sensibilidade, gatilho, com esse tipo de coisa, não assista. Pai! Pai! Me deixa fazer isso. Por favor. Por favor. Por favor. É uma escolha que não tem nem o que ver, né? Não tem nem o que ver, essa escolha, velho. Não tem nem o que ver. Mentira que vocês tomaram AD bem na hora Ah não, mano Cara, o AD da Twitch sempre vem na melhor parte Mano, sempre estraga o momento, cara O momento mó cede vibes Do nada parece um comercial da Natura HBO Max Aí é foda, mano Acabou? Não liga pro que você quer Graças a compaixão do seu filho, vocês tem mais duas semanas Mas a dívida continua E se a gente não pagar? Da próxima vez que virem os meus amigos e eu Vão cavar suas próprias covas Se você tivesse falado comigo Com tantos tubos e canos pelo corpo Achou que ele não vai falar nada Por enquanto Devia ter deixado Acabou a cena, tá? Pra quem tava com um monitor tapado aí Ou não sei Tava com outra aba aberta A cena acabou, tá? Duas semanas Nem em dois anos a gente conseguiria arrumar essa grana É por isso que eles assaltam coisa do... Do coisa Faz sentido É antigo E valioso Eu acho Essa velharia? Isso é falso, vai na minha Ninguém pegaria isso nem de graça Será que se a gente tivesse enterrado o cara Ele morreria mesmo? E ele não estaria aqui agora pra cobrar? E talvez tivesse outra pessoa? A culpa é minha Eu devia ter contado sobre a dívida Não Nada disso Boa noite, chat Boa noite, gambitizinho Vim desejar boa noite pra vocês Dormam bem Bebam água E tenham bons sonhos Vocês são tudo Amo vocês menor que três beijos Ah, que fofo Boa noite, Linho Querido A culpa não foi sua Querem saber? A gente devia roubar um banco Do jeito certo Pode funcionar Não, peraí Ninguém vai roubar um banco É muito arriscado Mas talvez Tenha outro jeito Foi ideia da veia Foi ideia da veia Alguém me dá cobertura Cuidado Rendam-se Vocês estão cercados Abra o fogo Abra o fogo O policial ferido Continuem atirando Meu Deus Merda, não consigo atirar Mas são muitos Vamos pra caminhonete Michelle Jim Aqui Viz Ajuda aqui Cadê a Michelle? Estou indo Você está bem? Fica aí Eu estou indo Descer fogo Saiam com as mãos na cabeça É? Para você matar a gente também? Não faz isso Cuidado O que aconteceu com a sua perna? Meu Deus do céu Ele atravessou tudo Olha Vou tirar você daí Tá bom? Rápido, por favor Mãe, já era Não tem jeito Deus faz isso Pai, o que está fazendo? Improvisão Ah, merda Corre, corre, corre Vai, vai Tá todo mundo bem? Tudo bem Não para Não escavamos ainda Ali, a janela Saiam daí O hotel inteiro está indo pelos ares Vamos ter que pular Cadê o dog? Vixe, espere Se eu não conseguir Você vai ficar bem O velho vai se matar Não joga o velho daí de cima Não faz isso Segura minhas mãos Vamos lá Tá vivo Beleza, tá na hora Se o velho conseguiu Todo mundo consegue Sete, o doguinho deve ter fugido Na primeira oportunidade O doguinho Se escapa em qualquer canto Pula Você é imortal pra trás, hein? Eu sei o que você quer Já falei o quanto eu amo Essas suas piadas, idiota Ah, vá lá amar o Bruce Vai Ih, eu não vou abraçá-la não É o cara que ela se foda É, bando é abraçar Ouvir isso é foda Hoje eu tô pegando fogo Ah, essa cena tá bem quente mesmo Merda Não, não disse isso Não Vê isso? O que aconteceu? Não me esperem Saiam de perto do hotel Ah, meu Deus Não Tomara que eu caiba ali Tava fácil demais Que bagunça O doguinho Seus O doguinho O doguinho O doguinho Tá vivo Ei Recebi a Sharon Holt Ela tá com um livro Você Jogou ônibus em cima da gente E pra quê? Só pra recuperar o seu diário? Não, Vinci O que eu fiz foi mudar a situação Como eu ia adivinhar que os Holt Iam transformar o lugar numa churrasqueira? Que velho esgraçado, mano Você é corrupto Mandou bem Caralho Seu filho da puta Você não liga pra gente É só um bandido com um distintivo Melhor medir as palavras, filho Sério que aqui é Coburn Ainda tá no fundo Precisa de ajuda? Espera um pouco, Coburn Olha, obrigado por tentar ajudar Essa cidade Não funciona sem mim Até meus agentes mais leais Sabem que não devem fazer Perguntas Aquele livro Pode acabar com muita gente Inclusive eu Então Estamos quites, fechado? Difícil, hein Tô com medo dele matar a gente, mano Eu não vou apertar Boa noite Excelentíssimo senhor de gabinete Sudoeste Sudoeste Passando aqui Para relatar mais um mês nesse ambiente de qualidade duvidosa Porém é isso Passando para desejar uma boa noite Um bom início de fim de semana Abraços Tamo junto, Linhares Valeu pelos nove meses, mano Se foder Pensando bem Eu acho que eu vou levar você Para ser interrogado A gente só precisava de um esconderijo Acordo, meu irmão tá morto Foi culpa minha Achou que é o Bruce Willis, né? Ficar escondido Enfrentando a bandidade Mas quer saber a real? Você só é um tiozinho Cordo De merda Que devia ter calado a porra da boca E ficado fora disso Eu não sei, eu não sei, eu não sei Eu não sei, eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Querem correr? Eu corro O foda é que eu acho que ele vai pegar a gente Se a gente tentar correr Ele é mais rápido, mano Ele é mais rápido que nós Ele é mais rápido que nós Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Solta ele. Parei. Tá bom? Acabou. Ainda não. Atira nele, Jane. Atira! Tá esperando o quê? Ele ia me matar. Eu sou a sua família. Sua família! Se fizer isso, vai virar um assassino. É isso que você quer? Pelo amor de Deus, Jane. Pelo amor de Deus, Jane. Não liga porque você quer. Pelo amor de Deus, Jane. Espera! Jane, me dá a arma. Não! Me solta! Zoe... Não, não... O quê? Por que a criança tá ali? O quê? O quê? Não, eu tirei você daqui. Você, bebê, tá no carro. A polícia sumiu e eu queria encontrar você, então passei por baixo do portão. Ah, pelo amor de Deus. Vamos arrebentar o portão e pegar a caminhonete. Ela tem só seis anos. Não precisa disso. Vai pagar por isso. Nossa, velho. Ela vai querer levar a criança, mano. Nossa, que polícia de merda, né? Que policiazinha de merda, mano. Meu Deus do céu, velho. Só cagaram tudo, mano. Ela tem seis anos. Não acha que ela já viu muita coisa hoje? Assim como eu e os meus meninos. Desculpa, Vinci. Precisamos dela. Por favor, por favor. Eu não quero ir. Não leva ela, mãe. Espera. Querem um refém? Me leve. Ah, claro. Depois do que você aprontou. Mãe, temos que ir. Estou implorando. Eu posso ajudar você. Vou matar vocês. Vamos falar que a gente pode ajudar, mano. Vamos jogar no psicológico. Vamos falar que a gente pode ajudar, velho. Acho que é o único jeito deles levar a nós. Não levar a criança. Estou implorando. Não vai adiantar nada. Falar que vai matar é pior ainda. Acho que é a única alternativa... Justa. Espera aí, espera. Olha, eu não sou advogado. Mas no Arizona tem pena de morte, né? Porque se vocês levarem a Zoe e acontecer alguma coisa, nenhum juiz no mundo vai aceitar isso. Boa, boa. Mas se for eu, e eu for por vontade própria, eu posso até ser cúmplice. Boa. Nossa, jogou muito agora. Até que faz sentido. Tá bom. Mas vamos logo. Vai, pode ir. Mamãe! Meu Deus, Zoe! Anda, você vem com a gente. Eu tenho que ir, filhota. Por favor, não vá. Por favor. Zoe, toma conta da mamãe, dá? Tá bom. Olha, se eu não conseguir voltar, sempre defenda as pessoas que você ama. Tá bom? Vamos lá. Aqui. Caso precise enxergar no escuro. Eu te amo, Zoe. Você... Você me ama até a lua. Você... Não dá tempo aí, me pega muito. Nossa, me pega muito desprevenido. Dá tempo aí. Dá tempo aí. Ih, o FBI chegou, hein? Me fala que são os reforços. Lawrence Prattley, FBI. Meu Deus, que massacre. Acharam o xerife inconsciente. Os outros foram pegos na explosão. Quatro agentes morreram. Talvez mais pela gravidade das queimaduras. E nenhum sinal dos meliantes. Já vazaram. Vamos acionar o helicóptero. Ah, tinha dois carros aqui. Vinha na garagem. Tinha dois carros na garagem. Isso aí. Quietinho e devagar até a gente passar pelos trilhos. Ah, se o Pervis e a gente agora. Não fala sobre ele. Isso tudo é culpa da burrice dele. A culpa foi dele. Você não entende ele. Ficar em silêncio. Caralho, que final tenso isso agora, machete. Eu acho que é o final de capítulo, provavelmente. Nossa, foi muito tensa essa parte daí. Ele nem sempre foi assim, sabe? É estranho o que a vida faz com a gente. Tomara de... Quantos anos será que o Jay tem aqui? Uns 17 anos? Ou mais? 18? É uns 17, 17, 18, né? Por aí, né? Ele falou no início 18. Ah, então é 18 mesmo. Sinto muito, a Zoe vai... A Zoe vai ficar bem. Não olhe pra mim. Ah, pera. A gente vai escolher como... Como... A gente tá escolhendo como... Como o Jay? Ela vai ficar bem. Eu sim. Jay, fica de olho na estrada. Eu quero chegar ao limiar da escuridão. Onde os pensamentos param e as memórias morrem. Ouviram isso? Droga! Acelera! Mãe, o que eu faço? Vamos conseguir. Continua dirigindo. Ouviram isso? Jay, o que você tá fazendo? Desliguem o motor. E não tentem sair do veículo. Olha, o moleque é brabo. Não tá funcionando. Nunca funciona. Eu tenho alguns segundos de paz. E então, o instinto domina. Jay! A verdade é que ainda tem muita coisa pra esquecer. Não só do hotel, mas do que aconteceu depois. Depois? Eu não vou dormir muito hoje. Nunca durmo. Vou tentar de novo amanhã. Ela é meu. Go tell that long-tongued liar. Go tell that midnight rider. Tell the gambler, the rambler, the backbiter. Tell them the God's gonna cut them down. Tell them the God's gonna cut them down. Stop, God Almighty, let me tell you the news. My head's been wet with the midnight dews. Now I've been down on bended knees. Talking to the man from Galilee. My God spoke, he spoke so sweet. Thought I heard the shuffle of angels' feet. He put one hand upon my head. Great God Almighty, let me tell you what he said. Nossa, olha o quanto de probabilidade que tem. Go tell that midnight rider. Tell the anthem of the rambler.